Não vacila um instante Nas asas de prato Ao montar dos motores Vai a sentinela Da pátria distante Chega no momento Vencendo no céu No salto gigante Surgindo o caminho Vai entrando No tempo de ver Lutar em defesa No nosso Brasil Para quem que está Ele vira o ano Vai cumprir sua missão No salto altas Vai conquistar Do inimigo a posição Para quem que está No índio choque Das razões sempre será O eterno herói Que na lança da luta Ninguém tem a culpa Ufa! Ufa! A gente não vacila um instante Nas asas de prato Ao montar dos motores Vai a sentinela Da pátria distante Chega no momento Descendo do céu No salto gigante Surgindo o caminho Vai entrando No tempo de ver Lutar em defesa No nosso Brasil Para quem que está Ele vira lá no pai Cumprir sua missão No salto altas Vai conquistar Vai conquistar Do inimigo a posição Para quem que está No índio choque Das razões sempre será O eterno herói Que na lança da luta Ninguém tem que chegar Ufa! Ufa!